Sejam bem-vindos ao Caixa Preta de Fevereiro. Cara, vocês não fazem ideia que essa já é a terceira vez que eu tô gravando isso. Peraí, vamos avançar um pouquinho de cor aqui. Show, agora tá tudo colorido. Bom, eu tive um problema com a última gravação, então eu tô tendo que gravar de volta alguns desses trechos pós Caixa Preta que eu acabo gravando. Esse mês, gente, estamos encerrando uma temporada do Caixa Preta. Pra quem não sabe, em fevereiro de 2017, eu estava um pouco cansado desse formato. Tava me dando muito mais trabalho do que eu tinha tempo pra fazer e eu não tava contente com os resultados. Então eu decidi mudar ele e eu fiz um Caixa Preta chamado Despedida. Isso assustou muita gente porque tinha gente que achava que eu ia acabar com o canal naquela época. Mas na verdade era só aquele formato que tava morrendo. Eu, então, decidi que aquilo era o final de uma temporada. E se iniciou uma outra temporada com outro formato do Caixa Preta, que acabou voltando a ser mensal novamente. Enfim, acabou que eu voltei a fazer mensal. Chegou em fevereiro de 2018. Eu encerrei mais uma temporada. E agora estamos encerrando a terceira temporada do Caixa Preta. Cara, já foram vários vídeos. São vários anos fazendo esse vídeo. Já tem aí uma boa vida registrada só em vlog aqui no YouTube. Por que eu tô com isso aqui? Não, eu faço a menor ideia. Tava fazendo live agora há pouco, não me culpem. E agora, como estamos encerrando uma temporada e iniciando outra, algumas coisas eu estou reformulando aqui nesse quadro. E a primeira das coisas é uma introdução que eu fiz que vocês vão ver já já. Então, um bom vídeo pra vocês aí. Eu espero que vocês se divirtam. E até já. Just go on. I don't wanna care anymore. There's no more between you and me. So just go. So just go on. I don't wanna care anymore. There's no more between you and me. Olha só, já tinha gravado uns trechos, mas o microfone tava desligado. Acostumar com ficar ligando esse microfone vai ser horrível, mas enfim. A Thaís comprou umas peças novas pro PC dela, como eu tinha mostrado, mas vocês não ouviram. E eu vou tentar trocar as peças e torcer pra funcionar, né amor? Dá um jeito, amor, dá um jeito. Enfim, ela comprou um processador, comprou um SSD também. A gente acabou de abrir uma embalagem que o cara disse pra ela, tem garantia, mas não estraga a embalagem. Só que a embalagem é daquelas que só abre cortando, tá ligado? Quanto foi aquilo e esperavam que você derretesse o plástico, daí puxasse pra fora e modelasse o plástico de novo. Eu cortando com a tesoura, com o tilhadinho, tudo certo. Foi abrir a caixa pra puxar aquela merda e não dava, né? Ela jogou do lado, e eu cinco horas toda com as gás. Acontece, né? Então vamos mexer. Esse é o processador antigo dela, gente. Se alguém quiser comprar, é um i3-2100. Por favor, agradece. Que daí eu vou conseguir comprar o que tá faltando. Amor. Hã? Vamos estar sendo tentar consertar esse IPC. Ah, bosta. O processador não funcionou pra começar. Até aí agora o SSD tá funcionando. Só que o Windows não dá boot nele. Tô tentando descobrir porquê. IPC malvado. Mas tudo que eu faço não tá diferente nenhum. Aparentemente. Então, gente. Horas e horas e horas depois, o PC tá funcionando, mas tem alguns problemas. O que acontece? Isso aqui não deu pra ligar lá. Simplesmente não funcionou. De acordo com o cara que vendeu pra Thaís, deu garantia e tudo mais. O processador foi testado antes, ele tá funcionando. Então, é bem provável, bem possível, que seja alguma incompatibilidade da placa-mãe da Thaís. Outra coisa que tá acontecendo é que o SSD que foi instalado, todas as vezes que inicia o PC, liga ele normal. O SSD, ele dá aquela mensagem de... Eu terei um disco computável e não inicia o Windows, fica nessa. E não adiantou eu formatar várias vezes, instalar outro Windows. Agora tá com o Windows 7 instalado aqui, que não resolveu isso. Mas o que acontece? Se entrar na BIOS e mandar por lá manualmente ele na boot naquele HD, ele entra no Windows. Se eu mandar ele na boot no outro, caralho, mano, esse foco, mano. Não funciona, velho. O foco não funciona, vai tomar no cu. Fico com essa merda no foco automático, mas não tem foco. Acho que agora tá focando normal. Não sei o que tava acontecendo. Enfim. Olha quem chegou! Eu adoro esse preto. Tá afimado. Você, né? Você, seu cara, tá desfocado. Foi embora. Esses dias ele roubou um pedaço de carne de dentro da panela, que tava em cima do fogão. Agora eu peguei o hábito de, toda vez que ele faz alguma coisa mais grave assim, que ele rouba comida, que ele vira o lixo pra roubar comida, eu taco ele debaixo do chuveiro e molho ele. Porque ele odeia ser molhado. Ele foi molhadinho. Então é um castigo à altura. Vocês tem que ver o desespero que ele fica quando vê que eu tô levando ele pro banho. E até... Na hora de fazer cagada, ele não liga. Na hora de ser molhado, ele entra em desespero. Enfim. Aí, o que aconteceu? Quando você entra na BIOS e dá aquele jeito lá, e tá desse jeito até agora. Chegou no Windows 10, eu tentei instalar os graves da placa de vídeo, e instalei o Overwatch pra testar. O que acontece? Durante o tempo em que o PC não tá fazendo nada, com o Windows 10, o uso do processador fica sempre acima, pelo menos, de 60%. E isso não é normal, não tá certo. Eu tentei mexer nisso aí, e não adiantou. Abre o jogo, vai pra 100%. No menu. Se eu tentar entrar na partida, o PC da tela azul reinicia. Então, eu tive a ideia de baixar o Windows 7, baixei, instalei. E eu testei o Overwatch, ele, tipo, com tudo no mínimo, assim, ele dá umas dropadas foda de FPS. Vai em 100% também o CPU. Só que não reinicia o PC, então já foi uma melhora. E eu acho que esse uso todo pode ter alguma coisa a ver com a incompatibilidade da placa-mãe. Com todo esse resto, tá ligado? Que se vocês forem perceber, eu falei pra Thaís agora há pouco, que tudo isso que tava bugando, são coisas de tecnologia mais recente. O SSD, o i5 ao invés do i3 que tem aqui, que é o i5 de terceira geração. O que mais? O Windows 10. Então, todas essas coisas acabaram dando problema nesse PC. E a única coisa do PC todo, que não foi trocado até agora, foi a placa-mãe. Então, eu tô achando que seja isso. O PC do peixe, eu tenho o mesmo soquete daquele processador ali, eu vou perguntar se ele não me empresta o PC amanhã pra eu testar, ver se o processador tá funcionando. Se tiver, se tiver, a Thaís vai ter que ir atrás de uma placa-mãe. Eu até disse pra você um tempo atrás, nossa, quando eu for mudar meu PC, eu vou ter que mudar todas as peças dentro. Até o gabinete eu tenho que mudar, porque a placa-mãe não cabe dentro dela. Tudo, literalmente tudo. O que esse gato tá fazendo aí nas suas dedos, não é? Não sei, eu deito e ele já sobe nela. Já tá abusado. Tudo largado ainda. É, então, foi até engraçado, porque um tempo atrás ela falou, ah, amor, o dia que for mexer nesse PC eu vou ter que trocar tudo. Eu falei, não, amor, que isso, não preciso trocar tudo. É que é muito estímulo, bem, é de 2009, 2010, nunca foi trocada nenhuma peça. O último driver lançado pra essa placa-mãe aí foi de 2013. Foi o último driver, o driver mais atual que tem nela é de 2013. Então, é uma coisa bem antiga já e eu acho que é justamente a incompatibilidade dela com o resto das peças que estão sendo colocadas. Quer ver? Então, esse aqui é o PC dela. Essa placa aqui é aquela que o Colúcio me mandou. Tá aqui no PC dela pra ela poder jogar. Daí, a placa-mãe, vocês podem ver que ela é uma micro ATX. Ela é bem pequena, ó. Debaixo da placa de vídeo não tem quase mais nada, ela acaba ali. Então, o dia que ela for trocar essa placa-mãe, porque aí eu pegava, tipo, uma assim que seja, que é um pouquinho maior, já não vai caber aqui nesse gabinete. Porque a placa-mãe tá lá no final. Então, se ela trocar por uma placa maior, vai ter que trocar de gabinete também, tá ligado? Tem vontade de deixar atravessado nessa merda só pra não trocar. Nem dá. Fica uma placa-mãe solta. Então, aí, gente, é isso aí, por enquanto. Eu tô baixando o Dark Souls ali pra testar se algum outro jogo vai rodar de boa. Porque até agora só o Overwatch e o Overwatch pode ser que seja mais pesado e tal pro processador. Esse Dark Souls Remastered, eu sei que ele não tá pesado, então vamos ver como que ele vai rodar. E é isso, tô curioso pra saber como é que vai ficar o resultado final do áudio com esse microfone aqui. Eu só vi um pouco, eu quero ver no geral, assim, na prática, porque agora eu tô gravando de qualquer jeito. Eu fui ver. É, é tipo um pedaço de isopor. Tem o ventilador aqui batendo e tal. Eu vou até pôr aqui, ó, se eu colocar aqui pra baixo aqui no ventilador, será que pega bastante, eu vi? Vou ver tua saia. Oh, meu Deus! Não podem ver minha saia. Legal, legal. Deixa eu testar, depois eu vejo em vídeo. Foca na minha cara, vai. Porra, meu, obedeceu. Foca na minha. Foca lá na cara dela. Pera aí que eu tô gostando da cara. Ah, focou logo. Demorou um pouquinho, mas focou. Volta pra minha cara, por favor. Ih, eu tô te procurando ali ainda. Minha cara aqui, ó. Ele me achou bonita. Dá lá, agora se perdeu. Esse é o problema de gravar com essa lente aqui. Acho. Acho que se, tipo, se tiver pouca luz, aí ela se perde fácil. Pouca luz aqui agora. Hum, tá aqui, tá de boa. Que tranquilo, é, bê? Vou ficar natural. Demora, mas eu acho. Vou ficar natural. O microfone tava desligado. O Kratos é técnico de informática. Gente, o que eu vou perder de gravação por não ligar o microfone? Não faz a ideia. Você ligou o microfone? Agora eu liguei. Deixa eu explicar de novo. A Thaís tá jogando God of War ali, tá? Ela tá usando o VR, porque o VR não serve só pra jogar jogos em VR, entendeu? Tipo, se você coloca um jogo normal... Porque ontem eu falei na live, não, a Thaís tá jogando God of War usando o VR ali. Todo mundo God of War no VR, caralho! Não. Se você coloca um jogo que não é VR no VR, ele abre uma tela como se fosse uma tela gigante, tipo de cinema, assim, ó. Pra você jogar. Normalmente usando o VR como um monitor, digamos assim. Então, como eu tô trabalhando, uso os três monitores aqui, a Thaís tá usando o VR pra jogar. É o seguinte, eu comprei essa chavinha aqui. Essa chavinha foi comprada junto com uma fonte que a Thaís comprou pro PC dela. Só que a chavinha chegou antes. Detalhe, a chave tava dentro do... A fonte tá dentro do Paraná, que é onde a gente mora. A gente mora em Curitiba e ela tá em Maringá, se não me engano. Isso aqui tava em São Paulo. E a chavinha chegou antes. Nenhuma delas vai ser Dex, por isso que tá demorando um pouco. Mas como a Thaís tem que comprar uma placa-mãe pro PC dela... E era exatamente isso que ela tava falando quando eu liguei o microfone, que o Kratos tá ajudando ela a achar uma placa-mãe. Quando ela tem que comprar essa placa-mãe, não adianta ter pressa pra fonte. Ela ainda chega essa semana. Mas enfim, essa chavinha aqui é uma chavinha Torx com furo. Esse é o nome dela. Ela tem um furinho aqui na ponta aqui. Talvez não dê pra ver, ou sim, não sei. E ela serve pra abrir o controle do Xbox One e o Playstation 4. Por quê? Mês passado vocês viram que o Playstation... Vocês perceberam quando eu mostrei pra vocês que ele tava bem sujo. Então, eu preciso desmontar ele. Eu tô acostumado já. Eu preciso desmontar ele e limpar por dentro. Porque ele tá esquentando demais e fazendo barulho demais. Agora parou um pouco, mas agora há pouco eu acho que tava rodando umas cutscenes no God of War ali. E o bagulho tava louco. Tava um barulhão do PS4. Daí eu vou desmontar ele pra limpar. E o controle também. Porque... O controle eu vou fazer isso agora, tá? Porque eu derrubei esses dias um pouco de chá. Desses chás que vêm em garrafas assim, ó. Que é cheio de açúcar. Eu derrubei tipo um pouco... Umas gotas, na verdade, no controle. Mas ele tá todo grudento, tá ligado? Os botões tão uma bosta de jogar. Tão grudando. E eu vou desmontar ele pra limpar. Eu precisava dessa chavinha. Eu já até tirei uma das tampas que tem aqui atrás. Porque se você olhar o controle, ele não tem absolutamente parafuso nenhum à mostra, cara. Nenhum. Só que tem um parafuso escondido aqui dentro. Eu acabei de furar já com a chavinha aqui pra ver se tava certo. E tem os parafusos aqui embaixo dessas tampas. Que você só tira essa parte aqui, ó. Então eu vou desmontar ele. E vou limpar. E vou deixar filmando. Se eu fizer cagada... Vai tá filmado pelo menos. Eu vou acender a luz aqui. Não sei porque eu tô filmando no escuro, né? What the fuck? Melhorou, né? Bom, enfim, gente. Eu vou deixar a câmera aí filmando o processo de eu desmontar e limpar esse negócio aqui. Eu vou deixar a câmera filmando o processo de eu desmontar e limpar esse negócio aqui. Eu vou deixar a câmera filmando o processo de eu desmontar e limpar esse negócio aqui. Pronto, gente. Tá aqui. Ligou. Eu só vou testar ele rapidinho aqui pra ver se funcionou tudo direitinho. Mas vocês viram como tava bem sujo por dentro, né? Tava bem nojentão. Eu limpei tudo. Vamos ver. Eu descobri que eu posso agora abrir meu teclado também pra limpar. Com essa chavinha. Que é isso não dá, viu? Se inscreva no canal Bom, pelo menos já deu pra testar e ver que eu não queimei o meu controle Tá funcionando E não tem mais botão grudando nenhum Show Então gente, olha só Eu terminei minha live aqui A Thaís já foi pra casa dela Eu vou pegar agora, desmontar o Play Desligar ele E pegar ele e tentar desmontar ele com aquela chavinha pra dar uma limpada dentro Vou filmar todo o processo Vou deixar filmando igual eu deixei o controle Então vamos lá Desejem me sorte Porque eu nunca abri isso Eu espero que não seja tão complicado Eu nunca abriu Eu tive que meio que interromper a limpeza abrupta Porque aquilo liberou agora Quer dizer, não tá liberado ainda Mas acabei de descobrir o esquema de como jogar a demo de Devil May Cry 5 Que então eu não vi ninguém jogando essa nova demo E eu vou conseguir jogar daqui tipo uma meia hora, sei lá Então valeu a pena parar E parecia até que mais simples do que eu imaginava na real Esse gato aqui tá carente, gente Tá carente Agora não sei o que aconteceu Eu não sei o que que tá acontecendo com esse gato aqui Aí, tá vendo? Aí, ó Tá rendido Enfim, vou baixar esse negócio E vou deixar tudo pronto Pra gravar assim que terminar de baixar Bom dia, gente E aí? Beleza? Gente, eu tô um pouco puto da cara Porque eu fui dormir ontem tipo seis e pouco da manhã Porque de madrugada Eu percebi que tava liberada a demo de Devil May Cry 5 Então eu gravei ela Editei e coloquei pra renderizar Então como eu tava pedindo tipo cinco horas pra renderizar Eu fui dormir Achei também meio pronto e coloquei o despertador Pra terminar Tipo Do tempo onde eu coloquei pra renderizar E dormir ainda foi um tempo, sabe? Então faltavam três horas e meia pra terminar Quando eu fui dormir Coloquei o despertador Dormi três horas e meia Olha, liberou a beta do The Division Dormi três horas e meia E vim aqui ver Tinha dado um erro, velho Eu tô puto, sabe por quê? Não porque eu dormi pouco Então às vezes é normal Podia voltar a dormir Se eu não tivesse me pilhado todo com isso O negócio é que Eu não tinha visto quase ninguém postando vídeos sobre essa demo E tecnicamente eu seria um dos primeiros a postar E eu tava feliz com essa vantagem, sabe? Porque é difícil eu conseguir uma vantagem nessa questão Mano, o canal ele tá travado Em 44.917 inscritos há dois dias Não, desce e não sobe o número de inscritos E durante a live ontem eu ganhei alguns inscritos Então era pra ter subido, não sei Bugou o contador provavelmente Enfim, daí agora a timeline vai começar a encher de vídeo dessa demo E quando eu conseguir postar Porque ainda tá renderizando de volta Agora ainda faltam Três horas e cinquenta e seis minutos Pra terminar o render Quando eu terminar eu vou upar o vídeo E até eu postar A galera já tá de saco cheio de ver O diferencial é que eu tô postando em 4K Então pode ser que tenha alguma coisa Nossa, e se eu contasse pra você o tanto de problema que eu tive com esse vídeo do DevilMyCraft Vocês não iam botar fé Vocês acham que eu renderizei o pay e foi tudo de boa? Nada? Eu fiquei o resto do dia renderizando aquela porcaria O pay no YouTube E era umas quatro e meia da tarde Quando eu tava terminando de fazer o upload Mentira, quando eu comecei a fazer o upload Eu tava pedindo, sei lá, uns cinquenta minutos pra terminar Então eu pensei Beleza, quatro e meia da tarde, cinquenta minutos Dá tempo de sobra pra eu marcar uma estreia às seis e quinze da tarde Foi o horário que eu marquei a estreia Deixei upando, esqueci da vida, deixei tudo pronto E aí, vou cuidar da minha vida Chegou o horário da estreia Eu fui verificar lá E não tinha começado Fui procurar por que que não tinha começado E descobri que aquele vídeo ainda estava processando no YouTube Pra quem não sabe, o processamento é o que o YouTube faz Depois que você sobe o vídeo Ele converte ele pra vários formatos diferentes E pra o formato mais friendly pra eles Então tava lá travado em 95% Pra quem não sabe, ele vai subindo rápido Assim chega no 95% e fica travado até umas horas Até dar 100% de uma vez só Tava lá travado, eu pensei Não, eu vou deixar então Pras sete horas da tarde Eu remarco essa estreia aí E aí vai dar tudo certo Sete horas da tarde foi foda, meu Mas enfim Chegou às sete horas da noite A estreia começou Dessa vez o vídeo tinha terminado Tava 100% E na hora que ele foi reproduzir Ele tava só em 360p, né? E aquela qualidade não subiu Muita gente assistiu o vídeo Daquela qualidade Acabou abandonando E isso fez com que o vídeo se saísse mal De início, pelo menos E foi bem bosta Só no outro dia à tarde Ou seja, quase 24 horas Foi... Eram quase... Eram 4 horas da tarde Quando eu fui ver E tava o 4K lá registrado Nossa, mano Mas foi um estresse da porra Trabalhar com 4K é difícil, mano É difícil Mas no fim das contas Deu tudo certo Eu postei o vídeo E ficou numa qualidade ótima E inclusive hoje O dia que eu estou gravando isso Foi o dia em que Eu joguei Devil May Cry 5 Em seu lançamento Finalmente a versão Final do jogo E cara O jogo tá sensacional, né? Mas enfim Não era por isso Que eu tava gravando Eu liguei a câmera Porque chegou uma caixa aqui Essa caixa aqui É da Thaís É a fonte dela E eu vou fazer o unboxing aqui Como sempre Só pra gente ter gravado Eu abrindo o produto Caso dê alguma coisa de errado Tá tudo gravado aqui Au Acabei de me dar uma facada Tá aí Na caixa Tá aí a fonte, gente Na caixa Lacradinha Com plástico e tal Eu vou abrir Eu só vou reposicionar Essa câmera aí A fonte é uma Corsair De 650 watts Eu jurava que era de 500 É que ela tinha comprado Mas enfim Tá aí 650 watts então Vamos confirmar Saca só Não é o mesmo produto Que veio aqui Esse era o anúncio Que foi comprado Essa era a CX600 Que é igual Aqui eu tenho no meu PC secundário E essa que veio aqui É uma CX 650 Eu não entendi, cara Essas caixas amarelas Da Corsair Aparentemente São o padrão novo Deles só, né Esse novo Layout Mas É tudo 80 plus Bronze e tal Nossa Que bizarro Os caras mandaram Um produto superior Vamos abrir aqui Pra ver Qual que é Aparentemente Tá tudo certinho aqui Os manuais Os cabos todos E a fonte Tudo com cheiro De eletrônico novo Sabe Aí a fonte Bem pesada Ela inclusive Ela de fato É uma fonte Mais Mais Moderna E de Óbvia Maior qualidade Do que a que eu tenho Ali naquele PC E aquela fonte Ela é muito boa Só que ela é bem antiga É um modelo antigo Pelo que eu percebi A Corsair Não vende mais Daqueles mesmos modelos Porque eu Definitivamente Não encontrei Em lugar nenhum Aquela caixa verde E preta Sabe Só desse modelo aqui Amarela e preta Bom, enfim O Thaís ganhou 50 watts A mais aí Então Eu acho que eles Não fazem mais Os 600 fechados 500, 400 É tipo 430 550 650 Talvez Pra ter um pouco De folga Não sei Mas enfim Sendo 80 plus Sendo um produto original Que obviamente é Pela qualidade dele Pelo menos Se não for Engana muito Mas é sim Com certeza E isso aí Eu vou ligar no PC E testar Tá bom Se bem que eu não sei Se eu posso fazer isso agora Eu vou ter que esperar Eu vou guardar de volta Na caixa E depois eu testo Assim que der Esse mês Eu tô tipo Na saga De montar o PC Da Thaís Sempre tem Algum equipamento Que eu compro Sempre tem Alguma melhoria Que eu faço E dessa vez Eu não vou fazer nada Provavelmente Porque eu tô bem apertado De grana De verdade Já tô pagando Coisas que eu Recém comprei Tô pagando Coisas que eu já Comprei a tempo Tipo as peças Do PC Não vejo A possibilidade Ou Bom Eu comprei Uma chavinha Aquela Torx Que eu usei Ontem pra abrir As coisas Mas enfim Não vejo eu fazendo Nenhum tipo de upgrades Esse mês Esse mês Vai se tratar De fazer Esse PC Da Thaís Funcionar Agora só falta Ela encontrar Uma placa mãe Eu não sei Como que ela vai Comprar Porque No fim das contas Isso aqui Era uma parada Que ela não ia Comprar agora Se soubesse Que precisava De uma placa mãe Porque ela tá usando Aquela reserva Que eu tenho E prestei pra ela E tá no PC dela O PC dela tá aqui Ela foi pra casa Mas deixou O PC aqui Porque é muito difícil Trazer e levar Então ela prefere Deixar aqui Até deixar o PC Funcionando Direitinho E só pegar Quando ele tiver Todo montado Porque ainda tem Que trocar A placa mãe E tal E ela não Não quer fazer Isso por ela Mesma lá Então É isso aí É Eu vou guardar aqui Vou esperar Se esse vídeo Aqui renderiza Se eu consigo postar Ainda tem que ver Essa beta Do The Division Mas eu acho Que é só pra ver a noite Fazer uma live dele E eu acho Que a live vai ser Na Twitch Porque The Division A galera do canal Não se interessa Muito por isso Ah é É verdade Eu até esqueci De falar sobre isso Eu tenho estado Um pouco mais ativo Na Twitch Novamente Ultimamente Porque O YouTube Tá dando problema Aquele problema mesmo Do upload Ficar Oscilando É bem provável Que seja Com a minha internet Mas Tá agindo Apenas Diretamente Com o YouTube Então É Eu indo pra Twitch Funciona Então Eu vou Usar lá E tirando que o YouTube Tá uma merda Também Eu só tô tomando no cu Eu não sei mais o que fazer Então É alguma tentativa Pelo menos De novo É isso aí gente Tchau Esse que vos fala agora É um cara muito cansado Porque trabalhou tipo Nossa A noite toda Cara Agora são 8 horas da manhã Quase 7h50 da manhã Vocês não conseguiram ver Mas Foda-se Eu disse Vocês tem que acreditar Mas tô indo dormir feliz Porque Hoje eu consegui render Eu deixei Dois vídeos prontos Pretendendo deixar só um Eu só queria deixar um E acabei deixando Dois vídeos prontos Pra postar Um amanhã E o outro Depois de amanhã E um deles É uma Lorde Sekiro Cara E faz tempo Que eu tô querendo Fazer um vídeo desse Vendo o estilo Prepare to cry Da vida Sabe Faz tempo Que eu tô querendo Fazer algo assim Próprio meu Sabe Montar um roteiro Gravar e tal E hoje Deu na telha De madrugada E eu fiz Do início ao fim Só tô indo dormir Porque eu terminei De fazer Porque senão Eu não ia conseguir dormir De ansiedade Porque quando eu entro Na pilha De fazer algo É desse jeito Que acontece Enfim Eu terminei E tô orgulhoso Desse vídeo Cara Se você não viu Por algum motivo Procura aí no canal Que a essa altura Ele já tá no ar Já há um tempo E cara É legal Legal fazer Esse tipo de vídeo Assim Eu odeio Eu odeio o processo De fazer Quando me bate A inspiração É legal É prazeroso Eu faço Sinto ali Só levanto A hora que eu terminar Que nem eu fiz agora Só que É chato de fazer Porém O resultado Me agrada demais Eu fico com muito orgulho Do resultado Desses vídeos Vejam lá E se vocês já viram Digam nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo Eu vou dormir agora Porque eu tô morrendo De cansaço Só tô esperando Terminar rapidão O render Que tá fazendo ali E a hora que terminar Eu tô livre Pra apagar E dormir Até umas horas Porque Eu já tenho Thumbnail pronta Pras paradas E é só acordar O pau o vídeo E esperar Pra publicar Ah é verdade Olha o que eu fiz aqui Eu coloquei esses quadros Aqui embaixo Estão vendo Só pra mostrar melhor Pra vocês aqui Do Dark Souls Do Assassin's Creed Do Artorias Aqui Tem esse aqui Que veio na Nerd ao Cubo Em janeiro E esse aqui Que veio também Na Nerd ao Cubo O Stan Lee E lá em cima O Mortal Kombat Como sempre E esse aqui sou eu Na frente do espelho Com um pisca pisca Muito louco lá atrás Enfim Boa noite gente Oi gente E aí Como é que vocês estão Eu precisava conversar Uma coisa com vocês Eu tô me enrolando Pra fazer Mas acho que Já passou Da hora Se é só eu pegar Essa câmera E deixar mais perto É o seguinte Quem Assistiu o Caixa Preta Do mês passado Viu que eu tava Um pouco Um pouco desanimado Com a situação Do canal Certo Enfim Acredito que a maioria De vocês Que esteja assistindo agora Esse Caixa Preta Deve ter visto Aquilo também Enfim Isso Só tem crescido Ultimamente Esse desânimo Os números do canal Deram uma melhorada Deram A visualização dos vídeos Subiu Subiu Mas Não tá bom ainda Tá ligado Tipo Eu Eu tô sempre me adaptando Aos padrões novos Por exemplo Quando eu tinha 20 mil inscritos Eu postava um vídeo Ele pegava 600 700 700 800 Viu Eu ficava feliz Porque era um vídeo Que eu considerava Que tinha dado certo Sabe E esse padrão Naquela época Já era um padrão baixo De visualizações Pra um vídeo Com o tempo Esse padrão Foi subindo bastante Junto com os inscritos Do canal Naquela época No auge do canal Que eu sempre cito Cada vídeo Tinha uma média De duas mil visualizações Se eu postasse um vídeo De lista Ou relacionado A série Souls Era aquele esquema Que eu já falei Eram 10 mil visualizações No primeiro dia Quase 10 mil Umas 8 mil Assim Tá ligado Mas era Nossa Era garantido Que ia bombar Mano Eu gravei o playtime De final fantasy 15 Primeira vez Jogando final fantasy 15 E deu duas mil e quinhentas visualizações Jamais que alcançaria isso Hoje em dia Nunca Nunca mais Tá ligado Enfim Mas isso era uma época Meio atípica do canal Acontece que as coisas Desceram E eu tô sempre Como eu disse Me acostumando Com os novos padrões O número de inscritos Do canal Sempre subiu Devagar Ou rápido Sempre subiu Só que O número de visualizações Não E hoje em dia Por exemplo Os meus padrões São novamente Se um vídeo Chegar a mil visualizações Eu tenho que considerar Ele Ele bem sucedido Atualmente Os vídeos Têm Têm ido bem Dentro desses padrões Tá ligado Eles tem que chegar Dos mil e quinhentas Mil e setecentas Duas mil visualizações Como o vídeo Que eu postei Recentemente Foi o da Da Moonlight Streets World Lá Com o Bloodborne 2 E do Imon Souls Não saí Enfim Como era polêmico Esse vídeo Tá com 5.9 mil visualizações Cara Então esse vídeo Foi um padrão Muito bom Tá ligado Logo em seguida Eu postei o vídeo Da Lore Que Desde o início Do canal Uma coisa que sempre Deu muito certo Foi fazer Lore Esse vídeo Da Lore Tá com duas mil visualizações Chegou hoje Em duas mil visualizações Depois de Três dias De ter postado Era um dos vídeos Que ia chegar em 10 mil Visualizações fácil Naquela época E agora Eu tenho que dar Graças a Deus Que ele chegou em 2 mil Eu não tô reclamando Por causa de números Tá gente Não é exatamente O número em si Que me incomoda Deixa eu baixar um pouquinho A câmera aqui Que eu tô Aí se você for ver O conteúdo das lives Eu abro live No YouTube Eu não consigo Fazer a live direito Quando eu consigo A última live De Dark Souls Manteve uma média De 90 pessoas Assistindo Mano Eram 200 Tá ligado Pro Dark Souls Específico Pro Dark Souls Mas era uma média De 200 pessoas Assistindo De 150 a 200 Era essa média Isso não muito tempo atrás Que era alguns meses atrás Mas naquela época Lá do auge Do canal Era 270 260 pessoas Chegou a bater 300 Em algumas Quando era Dark Souls Quando era outra live Era 120 Por aí Enfim Eu lembro que teve uma live De Resident Evil 7 Que eu fiz com a Thaís Mas das primeiras lives Que eu fiz com ela Se não foi a primeira Não sei Mas que só naquela live Eu ganhei 108 inscritos Uma noite Tá ligado Uma madrugada Jogando Resident 7 E hoje em dia Se vierem tipo 10 inscritos novos Por dia No canal Eu já considero Uma vitória Olha os padrões Que eu tô trabalhando Hoje em dia E aí Tá Beleza Vocês Eu entendo Vocês comentaram Sobre esse meu desânimo Falaram pra eu não Não me desanimar Pra eu não desistir E tal Eu vou até dar uma olhada Aqui Muita gente Disse que Acreditava que isso Fosse um problema Com o Youtube Em si E não Com o meu conteúdo Não comigo Sabe Porque eu Questionei Que isso fosse Que tem alguma coisa Que o Youtube faz Com o meu canal Que impede Que Enfim Eu já vou entrar Nesse pensamento Com o meu Contra-argumento A isso É Teve um outro brother Que falou Aqui ó Foi o Seth Samah Ele falou Precisa ter um emprego Por fora Pra não ter que ficar Dependendo da meta É chato ver Que você está pensando Em chutar o balde É chato ver Que você Já não faz as lives Por amor E somente Visando as metas O dinheiro É claro Que você Assim como muitos Youtubers Tem todo o direito E merece Ser recompensado Pelo trabalho Que faz Mas não foque Somente no dinheiro E sim no seu público E sempre vai haver Dias bons E dias ruins Isso acontece Com todos Assista suas lives Há muito tempo E gosta Do trabalho Que você faz Mesmo você tendo Essa boca Que é pior Que o trapo De modícia Foque no seu público E continue seguindo Pois logo logo Tudo vai melhorar E não se preocupe Pois não vou lhe cobrar Pelas palavras Valeu Rosa Seth Obrigado pelo comentário Não foi só ele Que comentou Foram várias pessoas Mas eu achei importante Pegar esse comentário Dele separado Até com a correria Esqueci de responder Ele lá Então vou responder Aqui dentro do vídeo Espero que ele esteja assistindo Agora gente Desculpa interromper o assunto Eu sei que é um assunto sério E desculpa também Pelo ruído todo Que estava rolando No microfone aí Porque eu estava usando Aquele direcional E ele não estava Como um modo direcional E esse ventilador aqui Estava ligado no máximo Estava fazendo muito calor Então acabou ficando Um ruído Um áudio meio esquisito Mas não foi pra isso Que eu vim falar com vocês Sabe esse brother Que eu acabei de citar Esse Seth Samar Ele tinha comentado Fez um comentário Bem construtivo E logo depois Em um vídeo Aquele vídeo Que eu postei Dizendo que Eu não estava conseguindo Fazer live no Youtube E por isso Eu estava procurando Outras maneiras de fazer E acabei parando Lá no Facebook Fazendo lives lá no Facebook E tal Nesse vídeo Esse cara surtou O cara que fez um comentário Que de fato Me fez pensar direito Sobre o assunto Me fez pensar melhor Na maneira como eu ajo E tal De repente Surtou E cara Vocês tinham que ver Tinha que ver o tanto de coisa Que ele falou Tá lá os comentários ainda Caso vocês queiram ver Mas eu resolvi trazer isso aqui Citar isso pra vocês Pra vocês terem um pouco de ideia De como que funciona Realmente lidar com a Sessão dos comentários Nos vídeos Porque Bastante Muitas vezes é assim Tá ligado Porque Você faz um vídeo legal A pessoa comenta Elogiando o seu vídeo Você Tem algum ponto Que ela discorda E ela pode chegar lá E fazer como ele fez Apontar O ponto de vista dele Um comentário Com uma crítica construtiva E que seja Boa de se ler Sabe Assim como Você pode fazer Alguma coisa Que ele de repente Tá num dia ruim Ou Foda-se Ele passa por cima de você E cagou Tá ligado Então As vezes eu até entendo Um pouco as pessoas Os youtubers maiores Que Não costumam dar mais Muita atenção Pra sessão dos comentários Porque O número de pessoas Assim É muito alto E querendo ou não Você Sabendo Ignorar ou não Esses comentários Maldosos Acabam Ficando Ecoando Na nossa cabeça Quando a gente Convive demais Com eles E eles acabam Fazendo mal Eu sou muito bom Em ignorar as coisas Tá ligado Tipo Hoje mesmo Na live de Devil May Cry O Caveira Games Foi lá Invadiu E fez mó fervo Levou uma galera Lá pra me xingar E tal E eu só ignorei eles Tipo Não é difícil pra mim Mas Só pra vocês terem uma ideia Que nem sempre também é fácil Nem sempre a galera Tá tentando ajudar Nem sempre a galera Tá elogiando E mesmo o cara Que um dia ajudou Pode fazer uma dessa Um outro dia Enfim Desculpa aí A interrupção E continue com o vídeo Esse lance do emprego Por fora Sempre esteve pairando Aqui Tá ligado Esse lance De você precisa De um emprego Por fora Sempre bateu de frente Também com o meu trabalho No canal Porque Eu coincidi Tudo que eu faço Aqui no canal Com o carinho Que eu faço Com a atenção Que eu faço Por exemplo Esse vídeo Que vocês estão vendo Agora Que dá muito Muito trabalho Pra editar E qualquer emprego Mesmo que de meio turno Que eu tivesse Formal Que tivesse Alguma coisa Fixa Digamos assim Ia bater de frente Completamente Com esse tipo de coisa Eu já não ia mais fazer Eu ia fazer Uma ou duas lives Por semana E olha lá Eu não ia mais fazer O caixa preta Esquece o caixa preta Porque Não tem tempo De editar mais Tá ligado E assim As coisas vão morrendo Eu acho que isso Também ia ser Mais prejudicial Do que saudável Pra o conteúdo Do canal E pra aquilo Que eu quero fazer Com o tempo Não podendo fazer Aquilo que eu Tenho vontade De fazer aqui Não duvido Que ia acabar Rolando uma desistência Com o tempo Tá ligado Então Esse lance do emprego Sempre bateu Muito de frente Com a maneira Que eu Produzo o conteúdo Aqui Tá ligado Todo mundo elogia Bastante A qualidade técnica Minha edição E tal Isso tudo Só acontece Porque eu consigo Me dedicar E ter tempo Pra fazer O conteúdo Que vocês gostam De assistir aqui Entendeu E o lance De visar O público Ao invés Do dinheiro Não cara Eu espero Que não seja Uma opinião Geral Se for Isso talvez Até explique Algumas coisas Mas Nunca foi isso Eu Eu não faço As coisas Por dinheiro Inclusive Em lives Vocês já viram Eu falando isso Que eu não vou Fazer as coisas Só porque Dá dinheiro Se eu não quiser Eu não faço Se eu não tiver Prazer em fazer Eu abandono E não faço mais Tanto é que por exemplo Fiz aquela live De 30 horas Comentei Com vocês Algumas vezes Já Que Nossa É do caralho Chegar pra alguém E falar Mano Eu fiz 30 horas De live Você bota fé Todo mundo Caralho 30 horas Você é maluco Isso é legal É divertido Só que Aquela experiência Foi tão ruim Pra mim Que eu não quero Mais fazer de volta E eu estipulei o limite De que as lives Quando eu faço Uma live de 12 horas Quando eu faço Uma live estendida Assim Que eu nunca mais Vou fazer Acima de 18 horas Não importa Se vão me dar 5 mil reais Na mão Eu não vou fazer Porque eu tô aqui Pelo meu prazer Tá ligado E eu tô sim Fazendo Por causa do meu público Tem algumas coisas Que eu trago Pra jogar Com vocês Que eu nem tô Tão afim Mas é que eu sei Que vocês querem Tanto Que eu faço Tá ligado Porque me dá prazer Em fazer Porque eu sei Que eu vou agradar Vocês Entendeu Então não O foco Tá no lugar certo Pelo menos Eu tô com o foco No lugar certo Talvez Eu não consegui Estar Não esteja passando Isso direito Pra vocês Eu não sei Mas ele tá No lugar certo Tá ligado Eu não tô Visando lucro Não tô Visando Dinheiro Só que como eu disse Aquele lance do emprego Bate de frente Diretamente Com o O que eu produzo Pra vocês aqui Então Se eu precisar Eu já expliquei Na época que eu comecei Com a meta mensal Eu expliquei Que se eu precisar Procurar um emprego Isso vai diminuir Muito a atividade Aqui do canal Isso é uma bola de neve Eu meio que tenho medo Das consequências Dessa bola de neve Só que Ultimamente Eu tô pensando Um pouco diferente Quanto a isso Porque Não pareço Ter muita alternativa Tá ligado? Como é que eu posso dizer Isso melhor Pra vocês? Aqui Nessa casa No final de março Mal passou de 100 reais Esse aqui Que eu vou fazer com o meu irmão E eu vou conseguir salvar Essa situação E eu vou fazer com o meu irmão Uma live por semana Eu vou fazer com o meu irmão E eu vou fazer com o meu irmão Que o que eu faço Pode ser o meu irmão Pode ser o meu irmão Pode ser o meu irmão Fazendo alguma coisa contra mim Só que quando eu fui pra Twitch Também aconteceu a mesma coisa As lives não crescem Esse mês eu tô fazendo uns testes Fazendo live no Facebook E não fica gente lá assistindo Eu fiz pouca live Tudo bem Pouca divulgação E tal Não posso falar muita coisa de lá Mas dá pra ver que Não é o YouTube Cara Não deve ser o YouTube Tá ligado? Agora Eu Por acaso Hoje Só hoje Eu acordei E abri o Instagram Tinha um post do Kogo Lembra? Eu falei mês passado Kogo Daqui a pouco me passa Comemorando 40 mil inscritos Parabéns Kogo Se você estiver assistindo Eu sei que você assiste O que eu já aprendi de vez em quando Tô felizão De você ter alcançado essa meta Do caralho mesmo Cara Ver os brother Subindo assim Tá ligado? Como eu disse Mês passado Não tô usando Como Ah sei lá Inveja Não é isso É só Um Um espelho sabe Onde eu possa ver Como que está A situação pra outras pessoas E como está a minha Em comparação Agora à noite Abri o O YouTube Por acaso Apareceu que o PA Tava ao vivo Eu cliquei E ele tava jogando Metro Exodus E tinham 205 pessoas Assistindo ele E o PA Ele tá Preso em 20 21 mil inscritos Há um tempo já também O canal dele não tem crescido tanto E mesmo assim O público se interessa Muito mais Em ver uma live dele Tá ligado? Se Eu juro pra vocês Que sem exageros Se eu tivesse aberto Uma live de Metro Exodus Se batesse 40 pessoas Assistindo no YouTube Eu ia Eu ia achar bastante Tenho certeza Que não ia ter gente vendo E aí que essas coisas Batem na minha cara E tipo O que eu tô fazendo de errado? Tá ligado? É óbvio que tem alguma coisa De errado Com a maneira que eu tô fazendo Mas eu não sei o que que é É complicado E eu não tô vendo Muita alternativa A não ser Largar a mão Tá ligado? O tanto de coisa Que né Que a gente investiu aqui Que eu investi Comprei Com a ajuda da galera Ganhei de presente E tal Os equipamentos E tudo mais Eu sempre olho Por isso aqui Eu falei disso Numa live também Que direto Eu tenho esse pensamento De desistir De largar a mão de tudo E uma das coisas Que sempre me prende Aqui falando Não Eu não posso desistir É justamente isso Os presentes Que a galera me deu O tanto que me ajudaram A conseguir O que eu precisava Pra fazer um conteúdo De qualidade E tipo Eu posso dizer pra vocês Que hoje eu tô contente Com o que eu tenho aqui Eu não preciso mudar Quase nada Tá ligado? Eu tô feliz Com o que eu tenho aqui E eu posso criar Um conteúdo de qualidade Mas não tá adiantando Enfim gente Eu queria só Conversar com vocês Sobre isso É Eu vi a live do PA Agora há pouco Então Todo esse pensamento Acabou voltando Quando Eu fiquei olhando Os números e tal É E decidi Conversar com vocês Só pra Desabafar mesmo Enfim Eu vou continuar assistindo Parado que eu tava assistindo aqui Ai ai E descansar Amanhã é segunda-feira O trabalho começa de novo Eu tenho bastante coisa pra editar amanhã Eu não vou diminuir meu ritmo Eu não tô desanimado pra fazer o conteúdo Inclusive tem vídeo pra caralho pra fazer Vídeo pra caralho pra gravar Pra editar e tal Eu tô empolgado em fazer os vídeos Mas tem todo esse porém Enfim gente É isso Até mais Eu tô desanimado pra gravar E aí Eu tô desanimado pra gravar É vocês estão vendo o horário que eu tô indo dormir né Tarde pra caralho Quer dizer Cedo né Tá amanhecendo Eu tô com sono muito Muito desregulado Tá foda Eu tô precisando arrumar isso Mas eu definitivamente não tô conseguindo não Enfim eu tava vendo agora ali no PC Jurava que tinha gravado bem mais esse mês E Pô se pá que tá até menos que o mês passado Honestamente eu não sei Se bem que a gente acabou de passar na metade do mês Mas enfim Tem bem pouca coisa gravada Mas Não é só por isso que Vai deixar de ser legal Eu acho Vocês sabem como anda o meu humor ultimamente O meu ânimo pras coisas Então Sei lá o que esperar desse vídeo também Tô sempre tentando dar o meu melhor Mas Eu sei que nem sempre a gente consegue Assim como eu também Pensei que Às vezes eu exijo demais de mim mesmo Então Quem sabe não é uma situação dessa né Eu vou dormir gente Boa noite pra vocês Até mais Não tenho nada de importante pra dizer Mas é o seguinte Agora são seis e pouco da tarde Já tá ficando de noite Porque acabou o horário de verão E eu vou arrumar as coisas Pra eu começar a minha live Eu acabei de postar o vídeo de hoje Que foi o vídeo do setup Então ele tá ali Pra galera já assistir Já fiz essa parte do dia Agora eu vou lá na cozinha Vou passar um café Vou voltar aqui E explicar pra vocês Qual que é o meu processo diário Pra abrir uma live Tá bom? Nada demais Mas só uma curiosidade Pra vocês que se interessam por isso Vamos lá e tudo Vamos lá e tudo Então tá gente, o café tá passando lá Enquanto isso eu vou arrumar as coisas aqui no quarto Só quis gravar aqui pro gatinho ficar de fundo Ganhar mais visualizações Porque tem um gato fazendo Né gato? Não é não? Dá viu né? Vem cá Vem aqui ó, não tem nada de moral não Vou comer esse pé aqui Então tá, vamos aqui pra mesa pra eu explicar pra vocês Qual é o processo de arrumação pra live aqui Então a primeira coisa que eu faço Na verdade é arrumar essa câmera aqui Mas eu vou dessa vez deixar por último Porque eu vou usar ela durante o progresso A primeira coisa que eu vou fazer é ligar as luzes Essa aqui não tem segredo Vem aqui, ligou Já aqui desse outro lado Essa sombrinha aqui tem duas lâmpadas dentro Tem aqui, tem aqui, tem nela E tem um outro flash aqui atrás Que eu vou usar essa sombrinha aqui pra duas lâmpadas Então eu uso essa sombrinha aqui pra duas lâmpadas Trocando de cor rápido assim, mais rápido né? E eu gostei de usar assim Eu por enquanto estou usando desse jeito Mas normalmente eu escolho alguma cor e deixo estática Então tá, a iluminação toda pronta A próxima coisa que eu tenho que fazer é ir pro PC Então a primeira coisa é mexer no PC secundário Eu troco aqui a tela Venho pra ele Aqui o que eu preciso? Eu preciso, como hoje é uma live de Devil May Cry Não vou usar sombrinha quest Senão eu tinha que abrir um programa aqui E deixar ele pronto aqui do lado E eu abro OBS E abro o Discord OBS ele fica aqui nesse canto da tela, tá? Sozinho Vou pôr aqui na janela que eu preciso pôr Vou pôr aqui no perfil de livestream da Twitch Porque é lá que eu vou fazer hoje Por algum motivo eu estou recebendo essa mensagem de HDCP no Windows O que não faz o menor sentido Vou até reiniciar o PC aqui pra ter certeza Porque isso também faz parte do processo, tá? Eu sempre reinicio o PC dos jogos E reinicio o PC das lives Quando eu uso ele pra alguma coisa Como eu só liguei ele e ele ficou aí parado Eu não preciso reiniciar Então deixa assim mesmo Mas o PC onde eu vou jogar Eu sempre reinicio Porque é onde eu fico trabalhando o dia todo Pra ele apagar todos os caixas e tudo mais Que o Windows cria quando você está utilizando Ele reinicia E inicia mais rápido, né? É mais livre pra eu usar com o que eu preciso Então tá, voltando aqui O que eu preciso fazer é mudar a thumbnail dessa live Eu vou reiniciar esse PC aqui só por desencargo de consciência Eu tô aqui enquanto isso conversando com a Thaís no WhatsApp E ela tá até agora tentando encontrar uma placa-mãe pra ela Eu acho que hoje já é dia 19 de fevereiro Hoje já é dia 19 de fevereiro E ela não encontrou ainda uma placa-mãe pra ela Entrei aqui pra ver quanto que ficava as parcelas É muito difícil encontrar na verdade Porque ela precisa de uma placa-mãe pra DDR3 Pra terceira geração do i5, né? Tanto faz, terceira geração da Intel E não tem mais coisa nova E quando entra no assunto de comprar usada Ela nunca confia Acha que o bagulho tá estragando Que vai estragar rápido e tal Eu entendo a desconfiança dela, sim Mas ela não tá conseguindo encontrar Por causa da exigência dela, entendeu? É um pouco difícil Você não encontra mais um novo De marca boa e tal hoje em dia As marcas não fabricam mais DDR3 Então tá nessa aí ainda Ela tá vendo uma aqui de uma marca um pouco desconhecida Mas pelo menos não parece ser ruim Talvez dessa vez ela consiga comprar O PC dela tá aqui parado até hoje Desde o início do mês E a coitada tá ficando maluca lá Tá vivendo de meme Enfim, reiniciou aqui Eu vou abrir o OBS novamente Vamos ver se ele vai corrigir aquele problema lá Só reiniciando Esse programa aqui, gente Que é o programa que eu uso pra transferir o áudio do PC pro outro Nunca preciso dele Quando eu fecho, aparece algum motivo pra eu ter que usar Posso com isso? Não posso Aqui o Discord já tá aberto Vou deixar ele aqui nesse canto aqui O OBS abriu Aí, ó Funcionou já Direitinho E é isso aí Aqui no OBS agora o próximo passo é eu entrar aqui nessa tela E colocar a thumbnail do jogo Que eu vou jogar Coisa que de vez em quando eu esqueço Eu abro a live e a thumbnail não tá correta ainda Hoje Eu tô com uma grande dúvida Porque assim Hoje é o dia em que eu vou terminar Devil May Cry 3 E vou começar o 4 Só que eu não... Eita porra Eu nem tenho o 4 baixado aqui É... Chegou a desfocar tudo Ó, o vivasso, hein Caralho, eu esqueci de baixar o jogo, véi Vai ter que baixar agora 25 GB Nossa, eu esqueci completamente, véi Tomara que eu consiga baixar Tadinho do autofoco dessa câmera Ele sofre, né É por causa da câmera isso, gente As câmeras tem pontos de foco São vários pontinhos, assim Literalmente, na tela Que ele usa pra focar Essa aqui não tem tantos pontos de foco Uma câmera mais avançada e tal Você tem vários e vários na tela Então a lente consegue encontrar mais fácil e mais rápido Aonde focar, entendeu Se eu tivesse uma câmera muito foda Eu podia usar o autofoco dessa lente o tempo todo Ficar meio mexendo assim E ela nunca ia se perder Do jeito que ela se perde Se bem que ela se saiu bem agora Que orgulho Mas quando eu viro a cara assim, já era Porque ela fica tentando procurar o meu rosto, né Tá, 2 horas e 25 minutos pra terminar Acho que dá Acho que eu até consigo fazer a live Enquanto termina de baixar aqui Enfim Aí eu não sei se eu coloco a thumbnail Do Devil May Cry 3 Ou se eu coloco a thumbnail do Devil May Cry 4 Eu não sei Acho que eu vou deixar do 4 Então beleza Aí eu verifico se tá tudo ok Esse é o passo onde eu olharia A imagem dessa câmera que vocês estão vendo agora Aqui Mas não vai ser o caso Porque não tem como eu fazer isso agora E pronto Aqui tá tudo pronto Fecha o OBS Porque se eu deixo o OBS aberto Aquela contagem progressiva Aquela contagem do tempo da live Continua contando Aí eu abro a live e já tá com uma hora de duração Tipo agora são 7h02 da noite Ia ficar com uma hora mesmo de duração Enfim Aí agora vamos pro PC primário Onde eu jogo, né Aqui nesse PC, ó Já vou deixar ele baixando aqui O DMC4, tá? E aqui o que que eu faço? Eu abro o Google Chrome Tá com o meu vídeo aberto aqui Aí aqui Como a live vai ser na Twitch Eu abro a janela da Twitch Deixa eu fechar esses e-mails que abriram aqui Facebook também Abro o painel de controle da Twitch Pego esse chat aqui Pop-out Aí eu puxo ele pro outro monitor Eu nem sei se eu vou conseguir mostrar Pera aí Eu puxo ele pra esse monitor aqui E posiciono a janela aqui em cima Que é um... Eu tenho um programa que customiza os atalhos De onde eu quero que a janela se posicione Então eu faço isso com essa aqui Essa janela do painel de controle aqui Eu vou posicionar embaixo do chat Então ele fica desse jeito aí Esse monitor fica só pra eu jogar E pra desfocar também Com isso feito naquela janela que tá debaixo do chat Eu vou deixar aberta aqui uma aba com o site do aplicativo Onde eu envio as notificações pra vocês E... Tecnicamente acabou A partir de agora a única coisa que eu tenho que fazer É selecionar qual que é a música Que vai tocar no início da live E depois disso É só esperar pra iniciar Parece até que uma coisa não tão complicada, né? Porque eu já tenho tudo no esquema É só abrir Customizar pra live que eu vou fazer E mandar ver Só que Uma coisa que cansa muitas vezes É fazer isso todos os dias E por isso... Ah é, tem mais um microfone, né? Que eu só puxo aqui pro lado Coloco na minha frente E tá valendo O negócio é que Eu sempre tento investir Na maior praticidade possível Pra que isso não me incomode De ter que ser feito todos os dias Porque É todos os dias que eu faço Então quanto mais fácil estiver Pra eu fazer É melhor Esse é um dos maiores motivos De eu ficar trocando Posição das coisas no quarto Ficar comprando certas coisas Só por conforto É por isso Porque Passar por esse ritual Todos os dias É um pouco complicado E cansativo E esse ritual Que vocês viram fazendo agora É o mais otimizado Que eu consegui até agora Porque realmente Tá confortável De fazer isso aqui Eu acho que não tem como Eu melhorar essa situação Deixar as coisas Mais confortáveis Como por exemplo Ter outra câmera dessa aqui Uma pro caixa preta E outra só pra Pra filmar lá Seria o ideal Digamos Pra eu não ter que ficar desmontando Porque assim Essa câmera aqui É um ritual também Pra eu montar e desmontar Todas as vezes que eu vou Gravar o caixa preta É um saco Porque ela fica ali no tripé Posicionadinha direitinho Eu tenho que tirar de lá Pegar o tripé Tirar ela Tirar a bateria Que vai na tomada Tirar o cabo HDMI Tirar Essa paradinha Que vai em cima da câmera Que eu já mostrei no caixa preta Pra vocês Quando eu fiz ela Tirar isso aqui Tenho que Colocar o microfone Colocar a bateria Que fica aqui do lado Do aqui também Todo um monte de coisa Que eu tenho que fazer Só pra poder gravar Um trecho do caixa preta Um dia eu vou ter condições De ter outra câmera dessa aqui Ou ter até uma outra ali Porque essa aqui não é ideal Pra isso que eu tô fazendo ali Tá ligado? Então eu queria uma Sony Alguma coisa assim Que já consiga funcionar direito Com um clean HDMI e tal Pra ter uma qualidade foda de verdade ali Ligada na placa de captura Todo o resto eu já tenho Falta uma câmera pra isso Mas o meu próximo objetivo financeiro grande Tirando todas as dificuldades Que eu tô passando Tudo aquilo que eu já expliquei pra vocês Pensando em equipamento pro canal A próxima coisa que eu penso E que eu quero ter É comprar uma GoPro Hero 7 Eu vi a qualidade de imagem Daquele negócio E eu me apaixonei, cara Porque assim Não é a mesma coisa Do que vocês estão vendo aqui Isso aqui é superior Não tem como Uma GoPro chegar nessa qualidade, cara Só que principalmente Pra lugares abertos Ou até mesmo Com questão de estabilização Quando eu pego a câmera Ela fica mexendo demais Assim A GoPro manda muito bem nisso O áudio dela é muito bom Não precisa de todo esse esquema De ficar montando e desmontando coisa Enfim É o meu objetivo Comprar essa porra Essa GoPro Hero 7 Mas Isso é só uma coisa Que eu tô contando pra vocês De um plano futuro Vai demorar pra acontecer Isso Essa é uma coisa Que eu tenho certeza Que vai demorar pra acontecer E eu tô Tô de boa com isso Tá ligado? Me viro com o que eu tenho Por enquanto Bom, enfim Eu vou agora arrumar Essa câmera aqui Na posição dela Que seria Mais ou menos Aqui onde vocês estão vendo E vou Pra pegar meu café E iniciar minha live Tá bom? É nóis, gente Até mais Gente, olha só Hoje é sábado Olha a Thaís ali Oi Eu tô tentando Peraí Aqui Aí Chega Agora a minha mão Então Finalmente Talvez a saga Do PC dela Acabe Por quê? Ah, amor Com o azar que você tem Eu não duvido Gosto de sacanagem Aí o monitor Eu botou Tacou o problema Vou ter que comprar Outro gabinete Monitor? Eu falei monitor? É gabinete Gabinete Eu nunca falei monitor Já botou uma audição No monitor dela Aí Vocês estão vendo Não é culpa minha Mas olha só Ela comprou hoje A placa mãe Ela comprou um gabinete Também Então eu tô trocando As peças todas De lugar aqui Depois formatar E os caralho A gente já testou O cara que vendeu A placa mãe Já testou Lá na casa dele Mostrou funcionando Com o processador Dela e tal Então é só montar Ligar Formatar E é pra acabar Essa saga Nisso aí Amor Não aguento mais Pronto, amor Dá pra ir na minha música Tá bom Música 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 Terminei de montar Tá montadinho Bonitinho Foi o melhor que eu consegui fazer Pra ficar bonitinho E... Tá mesmo Agora é só ligar E ver se vai funcionar Ah, eu não quero nem ver essa parte Mas eu vou continuar Marrocando minha sobrancelha Isso é mutilação Auto-mutilação É que eu faço tudo Não Poxa Então, gente Eu instalei lá O PC ligou E tava formatando Instalando o Windows 10 Lá de volta Ele tava com o Windows 7 E não tava botando Até porque o Windows 7 Ele não consegue botar mesmo Eu acabei de lembrar disso Ele não consegue botar Quando você troca Um componente base Tipo o processador Ou a placa-mã Então eu não ia botar De qualquer jeito E agora eu tô formatando Com o Windows 10 E parece que tá dando tudo certo Né, amor? Tava agorando aí O meu trabalho Tô fazendo tudo diferente E aí Oh, oh, oh Oh, oh Black Magic Oh, oh, oh Estou aqui para encerrar este vídeo. Como vocês já sabem, esse mês estamos encerrando mais uma temporada do Caixa Preta. Esse mês pode não ter sido lá grandes coisas, pode ter sido um tanto quanto simples, mas como eu sempre digo, essa é a vida. A vida é assim, às vezes nada de super incrível acontece. Hoje na verdade já é dia 7 de março e em março muita coisa interessante já aconteceu. Esse fim de semana que passou foi o carnaval e eu fui trabalhar na praia com meu irmão e com o capitão, lembra dele? Então fomos nós três lá trabalhar com a cobertura do carnaval de Caiobá aqui no Paraná. Então pô, teve mó festa, a gente ia pra caralho na rua, trio elétrico, a gente estava em cima do trio elétrico, enfim, coisa pra cacete. Mas isso vai ficar para o mês que vem. Vamos deixar para março o que é de março. Quem sabe isso faça com que a gente comece a nova temporada do Caixa Preta com o pé direito. Porque foi bem legal, foi uma experiência completamente nova e única pra mim. E enfim, começou o meu mês muito bem. Esse mês também a gente vai ter Devil May Cry 5 que vai ser lançado. Vamos ter o Sekiro que vai ser lançado esse mês. Então ele promete bastante coisa boa. Vamos esperar e ver se elas chegam mesmo. Sobre aquele momento desse vídeo em que eu falei sobre ter que largar a mão do canal, ter que parar de priorizar ele e tal. Eu ainda ando muito preocupado quanto a isso. Porque como eu disse, as contas vão aumentar de valor, mas a renda não tem subido. Esse mês podem ficar tranquilos que já consegui com a ajuda dos padrinhos. E principalmente com esse trabalho que apareceu para eu fazer, eu estou um pouco mais tranquilo. Vamos agora ver como que vai ser nesse próximo mês. Esse mês de março vai meio que ser bastante decisivo para mim nessa questão. Principalmente como eu disse, vem o lançamento de alguns jogos e tal. Eu vou tentar trazer conteúdo sobre eles no canal. Ver se eles chamam a atenção das pessoas e se dão um bom retorno. Principalmente o Sekiro porque eu vou receber ele antecipadamente. Eu vou tentar criar o máximo de conteúdo possível sobre o jogo para vocês. Então eu estou animado para as possibilidades que isso pode trazer para o canal. Enfim, eu pareço um pouco desanimado, mas é só porque eu estou cansado. São 10 para as 4 da manhã, eu fiquei fazendo live. Eu fiz duas lives de 3 horas hoje. Eu voltei ontem de viagem, ontem à noite. Eu ainda não descansei completamente. Então eu estou um pouco cansado desse fim de semana que foi bem difícil. Foi bastante cansativo para mim, mas foi legal. Enfim, gente, é aquele negócio, né? O Cachapreta às vezes começa, perdura um tanto ruim, mas muitas vezes também esses meses ruins acabam de um jeito mais tranquilo. E é o caso dessa vez. Eu estou um pouco mais tranquilo do que eu estava aquele dia. Seria até o caso de talvez eu tirar de lá aquela parte, mas eu vou deixar porque é um registro. Peço perdão se vocês se incomodam quando eu reclamo, quando eu me mostro descontente sobre algo. Não é a minha intenção que vocês se incomodem, que vocês se sintam mal. É só que eu possa compartilhar as coisas que eu penso, sendo boas ou ruins, que eu possa compartilhá-las com vocês. E é isso, gente. Um beijo na bunda de todos vocês. A gente se fala aqui no Cachapreta de novo no mês que vem. E se preparem, porque a próxima temporada vai começar com tudo. Encerramos aqui a terceira temporada do Cachapreta e que vem a quarta. E que tudo dê certo pra gente, tá bom? Um beijo na bunda de todos vocês. Se eu já mandei um beijo. Se eu mandei, agora vocês têm dois. Até a próxima. Muito obrigado por acompanharem, por assistirem até aqui. E tchau. Tchau. Tchau.